Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Olá, amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós, nesse dia, conversando mais um pouquinho sobre a mediunidade. E hoje, nós vamos conversar sobre o encontro que vai acontecer na Casa de Leão Deni. Vai ser o vigésimo terceiro encontro espírita de evangelizadores, pais e responsáveis, né? E o tema é o humano e o divino. A gente vai conversar com a nossa companheira Marisa, que aparentemente parece que esse tema não tem nada a ver com mediunidade. E aí a gente já vinha batendo aqui um papinho falando sobre essa questão do humano e o divino. Porque parece, às vezes, que a mediunidade é até vista como sobrenatural, maravilhoso. Como é que começou, ô Marisa, essa separação entre o que é humano e o que é divino? As religiões, né, elas se incumbiram de não cumprir o papel da religião em si. Ao apropriar-se da religião, o homem fez essa separação entre o que seria humano e o que seria divino. E nós, durante muitos anos, acreditávamos nessa separação. Tudo que era de Deus estava dentro do sobrenatural e apartado de todos nós. Nós não conseguimos nos ver como realmente criaturas de Deus. sentir, né, como parte da sua criação. Então, enquanto ele tem essa proposta de como nós podemos divinizar o humano. Então, a gente já começa, né, como precisa ver, essa questão que é educacional mesmo, é conceitual, em que a gente começa a olhar o espírito, e aí, quando se fala em mediunidade, se fala como espírito, como algo maravilhoso, sobrenatural. E quando eu falo sobrenatural, é como se as coisas não pudessem coexistir. A condição humana, a vida humana, o corpo humano, os desejos humanos, o trabalho humano, está totalmente separado daquilo que é divino. E, ao longo do tempo, não é, o Marisa, a gente foi vendo que essa separação, como você falou, não atingiu o objetivo da religião, não é? Qual é o objetivo da religião? O objetivo da religião é nos ligar ao pai. E aí, o objetivo da religião é nos ligar ao pai. Mas eu só vou entender que eu sou filha se eu começar a pensar um pouco sobre a minha natureza, né, sobre essa possibilidade. Porque se eu pensar que eu sou só matéria, eu sou só humana, eu estou totalmente afastada de qualquer ideia espiritual, isso vai me distanciando cada vez mais, não é, Marisa? Sim, é aí que vamos entrar com toda a questão do plano espiritual, de todas as comunicações que vieram para nos alertar à nossa condição de espíritos imortais. Ah, então a gente já começa a pensar, porque quando fala em evangelização, se fala em educação, não é? Se fala nessa questão toda, a gente pensa que é uma aulinha, e se usava essa expressão, né, uma aulinha de bons comportamentos. Mas, muitas vezes, bons comportamentos, entre aspas, ligados a uma questão puramente material, né? Ah, não fala alto, não corre, não obedece, não desobedece. E, na verdade, mesmo muitas vezes com uma capa espírita, mas a gente está separando, não é, a criança, o jovem, dessa ideia do espírito imortal e dessa ideia do plano espiritual. O que seria, assim, essa questão do plano espiritual? Deus, eu vou pegar a questão da evangelização, que a doutrina espírita, ela vem com uma contribuição, assim, inestimável para a criança reconhecer Jesus como irmão e Deus como pai. Porque, durante toda uma vida, né, nós acreditávamos que nós tínhamos um Deus, um senhor punitivo, que havia enviado o seu filho para nos salvar. E, a partir daí, toda uma ideia de aproximação com o divino não podia acontecer. Não pode, imagina até essa ideia de Jesus como irmão, não é, Marisa? É alguma coisa assim, não, mas ele é muito diferente de mim. Então, a gente vai tirando a possibilidade que o que é muito diferente de mim é inatingível, não é? E o objetivo da evangelização é sempre levar a criança, é explorar na criança essa possibilidade, né? Um dia, ele será igual a Jesus, né? Porque é o plano evolutivo, não é? E aí, Deusa, perceber a questão que nós estamos encarnados, as coisas se desenvolvem aqui, mas que nós vamos continuar a nos desenvolver também no plano espiritual. E que o plano espiritual, ele não está apartado da nossa existência. Nós estamos interligados. Então, é essa interligação que a gente tenta colocar no coração. Começar a perceber e se entender como divino, filho de um pai, Deus, e tentar perceber que nós não estamos aqui apenas encarnados para cumprir determinadas metas e acabou. Nós estamos tendo uma comunicação estreita, imperceptível, às vezes, com o plano espiritual, porque nós, a nossa condição é de espírito. Ah, então, há um primeiro conceito, né? Que é um conceito espírita, é um conceito básico, é um conceito forte, que somos espíritos imortais, não é? E essa ideia, você acha interessante se levar para a criança? Será que a criança entende isso? Com certeza. Nossa, e eles trazem, assim, bagagens que vão aparecendo e no nível de compreensão que, às vezes, você custa a entender e a aprender que aquela criança que está ali já está num outro patamar. então, as surpresas são sempre surpresas boas. As crianças de hoje, elas são diferenciadas, sim, né? Como não seriam? Então, a ideia da espiritualidade nelas não é uma ideia, assim, tão fora, né? Você não fala uma coisa e eles ficam olhando com aquele olhar espantado, do milagre, do incrível, do extraordinário. É muito natural, às vezes, tia, nós não morremos, nós desencarnamos. Exato. São pequenas coisas que você fala assim, pequenas coisas? Não, são grandes conquistas. E aí, a gente está vendo, não só a criança, que a gente lida a criança que você é mais a praia do infantil, não é? Mas, com o jovem também, esse conceito, ele traz consequências, não traz, Marisa? Traz, traz, sim, porque, na verdade, você começar a questionar o que você é na realidade, qual é o seu papel, que as coisas não terminam aqui, muito pelo contrário, né? Há uma passagem que você tem consequências, e eu acho que isso dá até um ânimo, um alento, porque, na parte do jovem, parece que tudo ali está no imediato, e, no imediato, tudo se resolve, mas também tudo se acaba. Ah, essa é a questão, né? É a falta de duração, não é? Porque, quando a gente olha só o aqui e agora, por melhor que seja, vai acabar. E, quando acaba, a gente tem dois sentimentos. Um pode ser da frustração, porque não foi do jeito que eu estou, então, da melancolia, a depressão. A outra questão pode ser a ansiedade, em que eu estou procurando potencializar, repetir aquela experiência, e, muitas vezes, isso podendo levar a gente à drogadição, à fuga, a transtornos, não é? Então, eu creio, né, Marisa, que esse tema, ele é um tema que vai trabalhar, vai ter como consequência a nossa saúde mental, não é? E por que, então, o encontro sobre evangelizadores, mas entre a paz e responsáveis também? Por quê? Esse é um encontro, ele tem uma característica especial. Ele vai trabalhar, ele tem um tema central, que é o divino e humano, que ele tem, seria um primeiro bloco. Dá licença, esse tema saiu de onde, aí, da cabeça de vocês? Não, nós trabalhamos com o livro do Vinícius em torno do mestre. Cada ano é trabalhado um capítulo deste livro. Então, o humano e o divino é um capítulo do livro, nós estamos trabalhando ele na sequência. Então, voltando, esse tema é um tema básico. Depois, o encontro, ele vai para centros de interesse. Você vai trabalhar esse tema básico com os evangelizadores, fazendo as trocas de experiências, com pais e responsáveis, que é um outro centro de interesse, e também é um terceiro centro de interesse que reúne evangelizadores, pais e responsáveis, de crianças e jovens especiais. Ah, isso é muito interessante. Então, se trabalha, o evangelizador, que é aquele que, na casa espírita, ele está na tarefa, não é, de trabalhar esses temas, esse sistema ligado ao espírito imortal, esse sistema ligado à ideia de Deus, à ideia de Jesus, e à própria questão da mediunidade, que é a comunicabilidade entre os espíritos e os homens, que a criança e os jovens precisam entender isso, e mais também trabalhado com pais e responsáveis, porque a família precisa estar equipada para trazer respostas a essa criança e para também entender fatos que ocorrem com a criança e que muitas vezes são vistos com estranhamentos, não é? Então, é importante que a gente entenda o que está acontecendo. mas eu gostei também dos evangelizadores, pais responsáveis, daquela criança especial, não é? Porque aquela criança especial, ela é um espírito também, não é? É um espírito e você tem que ter um trabalho diferenciado. Quando a gente fala a questão especial, talvez ela possa passar por um veio discriminatório que não é. Isso. É, porque teve um momento que era, excepcional, não é? As pessoas achavam isso como uma forma de discriminação, não é? Aí se começa especial, portador de necessidades especiais, que não dava só de nome. Mas quer dizer o quê? Aquela criança, aquele jovem, que apresenta uma veiazinha, uma linhazinha dentro do comportamento que difere dos outros da mesma faixa etária, não é? e aí você vai ter com o evangelizador, o pai, o responsável, entender a dimensão daquele espírito, que ele vem com um outro comprometimento, que às vezes não é um comprometimento dele, mas é um comprometimento familiar, né? Então você vai ter que ter um outro olhar, o olhar para o especial às vezes é um olhar assim, o especial ele pode, ele faz uma superação, toda vez que eu olho e tenho na família, né? Especiais, eles trazem tanta alegria, eles foram tão transformadores dentro da família, que realmente você vai ter que ter um espaço para essas pessoas que também são especiais, porque quem trabalha, quem é pai, quem é responsável de especial, especial também o é, né? Porque é uma grande revolução, mas aí você vai entender pela questão espiritual. E aí é a coisa importante, essa questão espiritual, ela surge como, né? Como é que vocês conseguem ter esse olhar espiritual? Foi da cabeça de vocês que surgiu alguma metodologia ou foram os espíritos que trouxeram? Ah, Deus, a doutrina espírita ela é bem esclarecedora, né? Tudo da doutrina espírita vem da comunicação dos espíritos superiores que vêm nos orientando e falando, olha, olha o caminho, cada comunicação é um alerta para cada um de nós. Sem essa comunicabilidade, como nós estaríamos? Ah! Como seria a doutrina? Como nós perceberíamos que nós estamos tão interligados com este mundo, que nós somos, nós estamos assim, é um diferente que faz parte da mesma unidade, que não tem essa separação, esse corte fiel, né? Nós estamos encarnados, mas nós estamos envolvidos por esse plano espiritual porque dele fazemos parte. Então, é muito interessante isso, por quê? porque essa ideia e o humano e o divino é uma coisa muito interessante, a gente trabalha com polos que parecem que se opõem e, na verdade, as coisas se completam, não é? E a mediunidade, esse grande canal, é interessante, Marisa, que a gente, às vezes, às vezes não, o espírita, o evangelizador espírita, o pai, o responsável, a gente trabalha com a codificação, mas parece que às vezes a gente esquece que a codificação ela é fruto de um trabalho mediúnico, a gente esquece disso, né? E aí a gente começa a esquecer dessa influência no dia a dia, nas questões mais simples dos espíritos em nossa vida, isso também como mediunidade, não é? É uma percepção bastante sutil, porque quando fala vos dirigem, né? a interferência às vezes pode parecer uma coisa extremamente pesada, mas não é, é a nossa participação, é a nossa interação, são as nossas vibrações, nós não podemos, se nós somos, ao que nos diferencia, somos espíritos encarnados, vamos precisar de quê? Dessa orientação, é de uma orientação de espíritos que são superiores, é lógico, para que nós possamos nos conduzir na forma de progredir, porque senão Deus apare e pensa, nós estaríamos perdidos sem referência. Sem você saber a sua essência e desse mundo e desse mundo que você faz parte e a parte mediúnica é que ela vem dar conta de todo esse aprendizado, de todo esse conhecimento, então nós não estaríamos nesse ponto da doutrina espírita, com tantos cursos, com tanta divulgação, com tantos encontros, com tanto esclarecimento e um esclarecimento alentador. Ah, porque é isso, é que é, não é um entulho intelectual, não é? É uma constatação que vai ajudando a gente a viver melhor. E a criança, né, e o jovem, a criança, ela está recém-chegadinha do plano espiritual, né, e o jovem é aquele que naquele momento começa a desabrochar a mediunidade e muitas vezes ele chega na casa do espírito assofrido, com estranhamento muito grande, então como essa visão vai nos ajudar a trabalhar? Vamos pegar a questão do jovem, até pensando bem, nessa parte da juventude, o espírito, ele começa a se apropriar das suas características, então, quando você vai trabalhar até com os responsáveis, que eles consigam entender essa questão, que toda aquela aparência, né, de confusão, de enfrentamento, às vezes não é dele para com o pai, é ele com ele se assumindo, ah, ele deixou de ser espírito, não, mas ele vai tomando posse das suas, vamos supor, não são habilidades, das suas conquistas, daquilo que ele é, já com as influências que ele pôde ter na infância, né, isso, exatamente, mas ele, ele começa a desabrochar o que ele é, e a partir daí, você consegue entender uma série de problemas que parece que vem junto com a juventude, e que são assim, ah, meu Deus, é um período tão difícil, tão difícil, mas por que que é tão difícil? aí vem novamente a doutrina espírita através das suas comunicações esclarecer o que que está acontecendo com aquele espírito naquele momento, o porquê do enfrentamento, então, ah, é, volto a falar, sempre você vai ter o esclarecimento, e assim, a melhor conduta. Isso, né, porque aí, a partir do momento que a gente está esclarecido, que a gente vai ver na individualidade, a gente vai observando assim, meu Deus do céu, existe um guia espiritual, existe um objetivo de vida, você no começo falou sobre essa questão do objetivo da vida que às vezes está faltando, não só na criança e nos jovens, mas a vida até no adulto. O pai, o responsável, muitas vezes, ele fica tão pressionado pelas questões do consumo, que a preocupação dele, mesmo às vezes sendo religioso, é dar uma visão totalmente humana à educação, não é? Você tem que, a gente se perde muito, né, os apelos materiais, por exemplo, se a gente voltar à questão do jovem, o jovem, hoje em dia, ele já está com uma tela, ele nasceu com a tela, não vamos poder fugir dessa realidade, porque é a realidade do nosso tempo, mas não é porque ele está ligado à tela que ele não deixa de ter as necessidades do espírito. Isso. Ele é um espírito encarnado num mundo tecnológico, a diferença é só essa. E o objetivo é o mesmo, né? É. É o mesmo objetivo, então, essa questão da objetividade, do entendimento da vida, a gente tem, e essa mediunidade no jovem que começa. Como é que esse encontro ou o estudo da doutrina pode ajudar a gente um pouquinho? Se você parar para analisar, né, a questão do espírito, das comunicações, de que elas são feitas, né, auxiliando o nosso progresso, você vai ver o jovem em si, eu acho que ele não vai ser, ele não vai atingir isso diretamente, mas você que está dentro daquela evangelização, dentro daquele contato, se você estiver bem orientado nesse sentido, você sabe trabalhar melhor, você sabe ter a palavra adequada, sabe? Você não vai ter, você vai perceber aquele momento, porque tem momentos que os jovens, eles ficam confusos, às vezes agressivos, tem outros que não, é uma variação do espírito, então, às vezes, muito dos problemas que acontecem, não é a questão do jovem que está questionando, é eu que não sei, eu, responsável, não sei lidar com aquele questionamento e me perco, isso, exatamente, sou eu que me perco, então, a doutrina, ela vai me ajudar, não é, a tomar diretrizes, por quê? São os próprios espíritos que voltam falando, não é, a gente vê no céu e inferno, uma beleza, toda a codificação, as mensagens que a gente recebe, as orientações que a gente vai recebendo, então, tudo isso vai ajudando a gente a ter orientação, não é? E aí, Marisa, esse encontro aqui no Leão Deni, vai ser aqui no Leão Deni, em que dia, quais horários, vai ter internet ou não, vamos lá. Vamos lá, no próximo domingo, dia 14 de julho, internet sim, o encontro está belíssimo, aliás, falar de divino, falar do humano, né, relacionar, resgatar o nosso pai, resgatar esse amor, pela criação, resgatar, através da doutrina espírita, eu posso ter certeza que vai ser uma manhã, assim, de um encontro muito feliz, de muita troca boa, né, porque falar de Deus é falar do que nós temos de melhor, a nossa paternidade. Então, amigos, estamos todos convidados para esses momentos, né, de estudos, 14 de julho, de 8h30 até as 13h, aqueles que quiserem vir ao Leão Denise e se inscrever no dia, pode se inscrever, que está aberto, né, e teremos também, pela internet, aqueles que quiserem assistir. Então, a gente é sempre convidado, a gente se agradece, né, Marisa, pela oportunidade que a gente teve essa conversa, né, que nem doeu, né, e vamos nos despedindo dos ouvintes. Olha, muito, mas muito obrigada mesmo de coração por essa oportunidade de divulgação do trabalho, divulgação da doutrina e divulgação, sim, da mediunidade, que é muito importante para cada um de nós, para nós nos entendermos realmente como espíritos imortais. Obrigada, Marisa, obrigada aos nossos ouvintes, que seja o nosso dia de muita alegria, de muita luz, de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Conversando Conversando Conversar Conversando 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 Conversando